Começa agora. Fabrício, prefeito. Fabrício trouxe o projeto Gente Grande para a Conquista, que leva a esporte e lazer a mais de 800 jovens e adultos. Enquanto isso, Erzen fala, 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 mas não mostra o que já fez. Criticar é fácil, mas para mudar uma cidade e melhorar a vida das pessoas, é preciso trabalho e compromisso. E isso, eu já mostrei como vereador e deputado. E tenho certeza que vou poder mostrar também como prefeito de Conquista. Fabrício 65. Propostas concretas para um novo futuro.